Coração Pra viver uma aventura Dessas que o amor procura Uma coisa pra viver e lembrar Eu não quero quase nada Quero o tempo e a estrada Um velho tênis, violão e uma mochila É meu sonho americano Ver o sol nascer brilhando O amor brilhar nos olhos de Camila Vem, Camila Vem, Camila Vem, Camila E num bar na estrada Coca-Cola bem gelada Pra depois pedir carona ao destino E a noite olhar estrelas No céu da boca de Camila Quero ser eternamente menino Eu não quero quase nada Quero o tempo e a estrada Um velho tênis, violão e uma mochila É meu sonho americano Ver o sol nascer brilhando O amor brilhar nos olhos de Camila Vem, 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 Camila Obrigado.